O projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo, que está na eminência de ser despejado pela Prefeitura, recebeu hoje o apoio de duas entidades internacionais. A entidade está completando 40 anos e vai para o olho da rua por insensibilidade do prefeito Orlando Morando. A ação foi movida em 2018 pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e agora a 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso da Defensoria Pública e autorizou a desapropriação da sede do projeto Meninos e Meninas no Centro da Cidade. Desde o início da ação, o projeto tem recebido apoio nacional e internacional, como das entidades Plataforma NAPS e Church World Service, que atuam apoiando projetos em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Nós apoiamos mais de 35 anos o trabalho que o projeto faz aqui e para nós é um projeto que não só tem relevância aqui no São Bernardo, no Brasil, mas também na região. Nós apoiamos outras organizações e o projeto sempre foi um modelo, um modelo para outras organizações seguir a luta de direitos humanos, a coordenação, a questões do racismo, a questões relacionadas mais no Brasil, que são também replicadas em outros países. Meninos e Meninas de Rua nos ensinou ao longo desses anos uma metodologia de trabalho, um trabalho que surge da própria atenção a meninos, meninas, adolescentes e suas famílias, com um forte componente de desenvolvimento comunitário. Nós, de organizações da América Latina, temos aprendido muito com o seu trabalho. A ação protocolada pela Prefeitura indica que interesse público que permite o uso desse espaço deixou de existir, mas o projeto segue desenvolvendo atividades importantes para a comunidade, como cursos e oficinas culturais, pré-vestibular popular e distribuição de alimentos, inclusive durante a pandemia. Uma das questões que apareceram muito é a coisa que aqui estava fechada, que não tem atendimento. E, na verdade, a gente até fez, não no tom de provocação, mas no tom mesmo de mediação. Nós fomos na Câmara semana passada e falamos que podia ter uma equipe dos vereadores, ou, no caso mais direto, com o prefeito, o prefeito podia vir aqui, marcar um dia, ele pode vir aqui, marcar um dia da semana, andar com a gente, ir nas famílias, ir nas comunidades, conhecer as famílias, se nós prestamos atendimento ou não. Eu era uma criança que ia nos projetos, ficava brincando no Bloque Aureca e, hoje em dia, eu estou em Brasília. É para acontecer que nem aconteceu comigo. Para mais crianças, ter muito mais oportunidade de viajar de avião, de estar nesses locais, entendeu? Nosso por direito. E eu acho que o projeto é uma resistência, que deveria continuar. Para mim tem sido muito bom. Minhas filhas, o tempo livre que elas têm, que poderiam estar fazendo outras coisas, elas estão participando do projeto, fazendo as aulas de percussão, elas participam do projeto Aureca. A gente já tem um tempinho fazendo isso. Então, é bom que elas participam com outras crianças, não ficam na rua, não ficam à toa, não ficam nas telas de celular, conseguem participar. A história do projeto se confunde com a luta por direitos para crianças e adolescentes em todo o país. Portanto, essa medida atinge em cheio uma série de políticas que nunca foram priorizadas pela administração local e que garantem o desenvolvimento e dignidade de milhares de crianças e adolescentes de toda a região. Esse local aqui é um local histórico. O não fechamento, a abertura para um diálogo, para a gente é muito ruim. A forma que está acontecendo, a forma que a administração vem tratando a gente é muito ruim. Então, eu acho que é um desrespeito pela infância como um todo, né? E pela infância, em especial pela população negra que é atendida aqui nesse espaço. Pela história da cidade, pela história do projeto, pela nossa história, né? Tanta gente que cresceu aqui, que fez, participou do projeto, hoje em dia é mediador, hoje em dia é coordenador do projeto. E tirar ele daqui é apagar essa história, apagar a história da cidade, que é uma cidade muito importante, né? Porque aqui nasceu os movimentos sindicais, aqui nasceu o PT, aqui nasceu a luta. Então, o Rio de Janeiro está querendo apagar a nossa história.